Gente, bom dia, boa tarde. Eu sei o que vocês vão ver ali, ó. Ó. Gente, ó. Tomei bem agora. Agora que tá um calor. Ó, gente, repara esse molhinho aqui, ó. Ó. Ó, gente, aqui é... Fiz uma vaca tolada. Vocês sabem o que é vaca tolada, né? Quem nunca fez, não é avião. Chocou que eu ia fazendo. Só que eu não fiz mostrando, né? Mas é a vaca tolada. Fiz aqui. Aí a vaca tolada eu fiz com o aipinho. Batata doce aqui, ó. Abroba. Que abroba, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Vai aqui tolada. E o pirão aqui, sejam, não, ó. Pirão e macarrão. Ó. Gente, se vocês quiserem comigo, ó. Comer, com o muro. Tô convidando. Pimentinha, ó. Olha, que escaldadinho, ó. Isso da panela. Ai. Ai, frio. Eu gravo fazendo, mas hoje não gravei, não. Batata doce é bom, gente. Eu acho que ela melhor mesmo que essa outra. Olha isso aqui, ó. Olha. Olha. Tá bem perto, você sentir, ó. Tá vendo? Gente, já comi um piratinho, comi outro. Não sei depois de começar, ó. Mais barriga. Gente, a macra não me dá sede, não. Não vou quer dar conta desse prato, não. Gente, aqui é uma canela do boi. O osso da canela do boi. Agora, eu acho, que eu não entendo. Eu acho que é daquele do... Que fica perto do joelho do boi. Tem pé do bocotão em cima. Marco trouxe pra mim fazer pra ele. Eu fiz. Mas só que o osso era muito grande, não couve na panela. Na largura da panela. O Bessa botava tudo. Mas como nem couve, eu deixei isso aí. E como foi hoje. Aí, eu divulgo o zé fresquinho, gente. Fresquinho. Tá uma delícia aqui, ó. Olha aí, gente, olha. Olha. Olha como isso tá bem, ó. Dá pra vocês verem, ó. Tá bem temperadinho, ó. Olha os tempos, ó. Olha, gente, ó. Esse aqui tá adumbado, viu, gente? Olha. Ai, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aí, não tô gravando, não. Mas aí tem gente que vai pro etérito de caída. Não, não, não. Com aquele orção. Ué, gente, eu tenho carne. Ai. Eu gozinhei com carne. Que feio, tudo junto. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. O que eu tô gravando assim, vai ser o jeito. Eu tô gravando o prato, ó. Tô me enrotando. Olha, gente, isso aqui, ó. Olha. Olha que pimentinha aqui, ó. A barriga enche logo. Essas coisas boas, assim, a gente enche a barriga logo. Um segundo. Olha, vocês mesmos viram que eu não demorei. Eu falei um segundo, mas acho que nem meio segundo eu passei. E se alguém aí querer falar, Dona Nil ficar saindo, alguém vai me defender, eu tenho certeza. Vai, ó. Oi, gente. Alguém que me segue de bom mesmo. De dor e mesmo, de verdade. Um dia que quiser comer uma comida dessa comigo, me avisa. Olha. Que é o fio. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Continuou dizendo. Tão surpresinha pra vocês aí. Vocês vão amar, né? Quem gosta de mim vai amar, né? Eu não desejo bem. Agora, quem não deseja, né? Já sabe. É porque tem muita gente não agrava, não cai pra frente. O que é isso? O que é isso? Oi, ei. Oi, ei. Parrudo. 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 Gente, eu não me mando do cara não, porque na sua cara eu vou me comportar. Parrudo. Parrudo. Um pão é muito bom. Eu não gosto de ficar com melada não, pego sim, mas faz parte que tem que pegar mesmo, um bichão grande desse. Eu não gosto de ficar com melada não, pego sim, mas faz parte que tem que ficar com melada não. Eu não gosto de ficar com melada não, mas faz parte que tem que ficar com melada não. Eu não gosto de ficar com melada não, mas faz parte que tem que ficar com melada não. Eu não gosto de ficar com melada não, mas faz parte que tem que ficar com melada não. Eu tenho que comer muita coisa na panela que eu não peguei. É para não desperdiçar, né? Congilou. A vaca tolada eu botei bem pouco. A vaca tolada é o cozido que ele faz com empim dentro, né? Botei só uns, dois pedacinhos para não desperdiçar, né? Olha gente, zoei gente, zoei. Desculpa, né? A gente já gostou. Esse aqui é os temperos, vocês verem, ó. Depois que eu vi que ele estava pronto, eu peguei um monte de coentinho com salsa e joguei dentro, ó. E bafé, cabelinho, então, tirei o fogo. Vai dar um toque na comida. É isso aqui, ó. Vocês vão ver aí, ó. Isso aqui, ó. Ó. Tudo quentinho e salsa. Isso aqui na barriga, gente. Ó. Ó. que eu vou dar pros caixão, né? Mas, meu filho, eu vou comer. Esse aqui tá gostoso, ó. Bifezinho. Também eu refoguei bem refogado. O saltozinho do tomate, o amassumado e o alho. Só essas duas coisas. O cominho, quando eu vi que ele não tava mais cru, eu vendei na panela, eu vendei com a carne e eu vendei os temperos por cima. Também. Eu tirei isso. Gente, Deus abençoe a vocês. Deus abençoe a mim. Deus abençoe a minha família. Deus abençoe a família de vocês. Mesmo sempre assim, que eu sei que uns gostam, outros já acham que... Mas nunca falta na mesa de ninguém, viu? Porque tem gente que tá prezando aí um osso desse aí. Eu comi, mas eu tenho carne pronta que eu fiz junto. Enfim, vocês iam, né? Porque é necessidade. E a gente gosta. E tem gente que pede pra gente gravar assim também, entendeu? Mas tem gente aí que tá desejando e não tá achando. Nenhum osso, nem outra coisa e tal. Peço a Deus, né? E vocês aí também, que nunca falta na mesa de ninguém. Mesmo sempre. Tchau. Que Deus abençoe. Vamos abrir o portão. Já o dia tá chegando aí, tá bom?